Olá, boa tarde. Nós acabamos de fazer a reunião do Fonacat em forma das carreiras exclusivas de estados. Nós estamos aqui, o Fisco Federal e o Fisco Estadual, através da Fena Fisco. Dia 10, nós vamos fazer uma grande manifestação lá no Rio Grande do Norte e no Brasil? Perfeito, estamos juntos. O Fisco Estadual Brasileiro está do lado do trabalhador. Os ataques são enormes contra os direitos dos servidores públicos. Essa medida provisória vai atingir 16 estados da federação, diretamente aumentando a líquida de 11% para 14%. E temos que nos reunir, somente a força da mobilização popular para enfrentar todos os desmandos do governo Temer. Isso aí, temos um encontro marcado. Dia 10 de novembro, procure no site da sua entidade o local exato. Vamos todos protestar contra mais esse ataque aos nossos direitos. Muito obrigado. 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 Obrigado.